Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, estou aqui para convidar você que é MC, que canta um funk, um rap, música de qualidade, abrimos nossa agenda do meio de setembro de 2019. É isso aí, você que é MC, entre em contato nesse WhatsApp aí, são dois WhatsApps, tá? O 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a promoção, tá chegando a primavera agora, meio de setembro, o funk é verão, a maior oportunidade é agora, então aproveite aí. Abrimos a promoção para aqueles artistas que estão começando a carreira ou aqueles que já estão na pista. Entre em contato pelo WhatsApp aí e aproveite a promoção para gravar nessa estrutura aqui maravilhosa aqui do DJ Ruivo e toda a equipe da MB Music, certo? É o seguinte, rapaziada, você que é MC que está começando a carreira ou MC que já está na pista, aqui o nosso trabalho é diferenciado porque a gente dá uma mini aula de canto, a gente aquece a voz do MC, prepara, cria o campo harmônico, às vezes o MC não está com a música pronta, a gente faz toda a preparação, o refrão, às vezes o refrão dele está muito grande, a gente vai lá dar uma enxugada ou coloca o refrão no começo da música, enfim, a gente participa diretamente na produção do MC. Esse é um dos nossos diferenciais. Lembrando que nessa promoção de setembro a gente já lança em todas as redes sociais aí, divulgação, aproveite, tem várias promoções aí para a gente estar lançando aí. divulgação nas redes sociais e também lançando nas plataformas, Spotify, Google Play, Diz, iTunes, né, meu, tem muita coisa legal aí. Promoção, meio de setembro, DJ Ruivo, para quem não conhece o DJ Ruivo, eu sou produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo, do Brasil. Já produzi diversos nomes, mais de 20 anos aí de carreira, de experiência. Gravamos aí MC Lom, MC Livinho, MC Monzinha, que saiu aqui dos nossos estúdios também, né, Nego Blue, Tati Zaki, Cauã, MC Bola, MC Kelvinho, MC Da Leste, a produção aí do Neguinho do Cacheta com MC Monzinha também. E também um dos hits que do DJ Ruivo estourou aí, que foi a Namaciota, já o quarto, quinto carnaval que está tocando aí. Estamos lançando a nova música do Livinho, tem muita coisa legal aí, é só vocês pesquisarem, né, produzindo o Menor do Chapa, MC Frank, Sidinho, do Sidinho Doca, MC Galo, enfim, muita coisa legal aí para vocês estarem acompanhando, tá bom? Então é isso aí, rapaziada, meio de setembro, DJ Ruivo, GR6, aproveite a promoção, entrando em contato nesses WhatsApp aí, tamo junto misturado, beijando o coração para todos os fãs do Brasil, tamo junto, Deus abençoe, é o terror dos modinha, bom!